Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Venglore. Meu nome é Jeff Oliver e hoje apresento para vocês os buffs e nerfs do Pact 1.22. Vamos começar falando sobre os buffs. Alpha. Ela sofreu alterações para ter mais confiança com o Biod CP. A taxa de dano direto de arma foi reduzida e a taxa de dano direto de cristal foi aumentada. Já a taxa de dano de arma por pilha foi aumentada e a taxa de dano de cristal por pilha foi reduzida. Sua segunda habilidade teve a taxa de cristal aumentada e sua terceira habilidade teve o alto retardo reduzido. Rona. Ela estava um pouco fácil demais de matar apesar de ser um herói de linha de frente, então teve saúde aumentada. Sua primeira habilidade agora tem tempo de recarga menor e geração de fúria sangrenta aumentada. E para finalizar, Rona teve redução no requisito de fúria sangrenta para ativar sua terceira habilidade. Ozo. O primata mais querido do Venglory teve a cura por golpe aumentada. Agora ele terá capacidade de sobrevivência melhor. O bônus heróico da Jolly não estava cobrindo a área suficiente, fazendo com que ela recebesse muito mais dano do que ela poderia aguentar. O arco do bônus heróico foi aumentado. A armadura e a escudo concedido por esse bônus também foram aumentados. Petal. Os minis agora tem maior velocidade de ataque e dano menor. A sua terceira habilidade está um pouco mais controlável. Lance. Primeira habilidade teve a taxa de cristal na duração do imobilizar aumentada. E sua segunda habilidade teve a taxa de cristal na duração do ar todoamento aumentada. Celeste. Segunda habilidade teve o tempo de recarga reduzida. Agora vamos falar dos heróis que sofreram nefes. Kostika. Ela teve o dano da sua primeira habilidade diminuída. Agora os ataques básicos reforçados da Kostika não a travam mais no lugar por mais tempo que um ataque básico normal. A taxa de cristal da sua segunda habilidade foi reduzida. Já a sua terceira habilidade teve um erro corrigido, onde às vezes ela não era cancelada automaticamente se usado em um alvo com reflex block ativado. Fim. Apenas a terceira habilidade do Finn sofreu alterações. O tempo de recarga foi alterado. Reembolso de recarga ao errar foi reduzido. E não será mais reembolsado a recarga se afetado por um reflex block. Lyra. Retardo ao ataque básico foi reduzido e custo de energia alterado. Sua primeira habilidade teve custo de energia alterado. Adagio. O anjo caído do Venglory teve a taxa de cristal do impulso de cura reduzida. E a taxa de cristal de cura por segundo também foi reduzida. Sky. Teve o alcance básico onde o bloqueio poderia ser aplicado, aumentado. E o alcance do travamento adicional ao aumentar o nível da sua terceira habilidade, reduzido. Sua segunda habilidade teve recarga aumentada. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueça de clicar aqui embaixo no joinha. Gostei. Isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais conteúdo de Venglory aqui para o canal. Vamos tentar alcançar 500 likes dessa vez, beleza? E quero avisar vocês que amanhã teremos mais três vídeos. Meu dia e meia, seis e meia da tarde e nove e meia da noite. Conto com a presença de todos vocês nesse vídeo e com os seus apoios. Obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.